Sejam bem vindos de volta ao detonado do pokémon emerald e agora chegamos na parte 30 também vamos lá na última parte do detonado a gente finalmente conseguiu capturar o rage ice e com isso nós capturamos todos os três rages aqui do pokémon emerald e como expliquei no último vídeo não existe o rage gigas aqui no pokémon emerald porque o rage gigas ele é um pokémon da quarta geração então você captura por capturar para completar a pokédex você não vai ganhar nada por capturar os três rages muito bem enfim o que você pode fazer depois de capturar os três rages bem deixa eu pegar aqui minha poké nave mapa então você pode escolher eu completar a rota 105 106 é só uma rota aquática com alguns treinadores e alguns itens ela é muito importante porque aqui não tem mais nada para você encontrar nada só alguns itens básicos e alguns treinadores com os pokémon de nível 20 25 mas hoje que nós vamos fazer então vai ser uma outra quest opcional por aqui pela rota 107 porque nós vamos explorar um navio abandonado outra coxa opcional você pode estar fazendo se quiser ou não que ao completar elas você vai estar conseguindo aí um dois itens importantes para poder evoluir o clã perry vamos comentar aqui esses treinadores e as coisas desligar as animações de batalha e galera um pouco de tempo com a animação de batalha é do sem off vamos para lá se você já tiver passado pela rota 107 você já deve ter percebido esse navio abandonado na água só que você também deve ter percebido que não tem um navio de não sei como você avançar por ele porque você precisa ter um pokémon com o movimento dive na sua equipe então não se esqueça de onde você sair que você tem um pokémon que serve o HM dive você vai precisar disso para poder avançar pelos quebra cabeças do navio abandonado vamos tentar mais esses treinadores aqui que a gente já está chegando e fica ali na metade da rota 107 deixa eu acabar aqui com o taku vamos avançando lembrando que dentro do navio também tem alguns treinadores para você derrotar pra você ir um ponto de fazer... então e vou e have a eu vou lenta meio que ele está com o limite de experiência eu vou ensinar dois aqui e eu puro ando 68 mais cliadores aqui eles vou correr esse teclado aqui embaixo não tem nenhum item, mas ali chegamos no navio abandonado área opcional do jogo como entrar nele você pode estar percebendo que aqui dentro do navio abandonado tem esses buracos aqui no chão então você não tem como passar por eles então só tem como entrar por aqui e aqui o nosso objetivo é explorar cada uma dessas cabines a procura de chaves para poder abrir as portas trancadas aqui não fala nada lembrando que dentro de alguma dessas cabines aqui tem alguns itens para você pegar vamos enfrentar esses treinadores eles estão todos lá pelos níveis de 20 e 25 então vai ser um desafio vou colocar uma aqui para poder dar um pouco aqui não tem nenhum item nessa lixeira as camas aqui não tem como dormir nelas não tem um meio sabor meio descer as escadas e ir para o andar de baixo essa porta aqui ela está trancada você precisa dessa storage key aqui para poder abrir ela então a gente vai estar procurando por ela pensei que não conversa não fala nada aqui tem um item dive ball naquela outra cabine ali tem como a gente usar o dive então a gente vai ter que ir até ali escape rope para poder sair o que tem aqui dentro esse cara aqui está vomitando não tem nada mas antes de a gente descer ali com dive vamos passar aqui para o outro lado do barco eu acho que tem um cientista ali em cima na sala do capitão revive aqui vazio também e tem esse casal de namorados vamos derrotar todos eles eles vão sair aqui na essa aqui eu acho que é a cabine do capitão se você conversar com esse cientista aqui ele vai falar que ele está aqui fazendo uma investigação nesse barco abandonado a mando do capitão Stern que é um dos capitãos lá que mora na cidade de Zateport ele vai estar falando que ele está procurando por um scanner então no final dessa quest aqui a gente vai ter que estar encontrando esse scanner que é um key item e estar entregando para o capitão Stern lá no estaleiro tá pegamos o storage key com o storage key a gente vai estar podendo abrir aquela sala que estava trancada anteriormente vamos descer aqui as escadas vamos abrir aquela porta porque aqui dentro tem um TM que se não me falha a memória é o raio de gelo M3SB não tem mais nada então agora a gente vai vir até aqui nessa sala aqui com a água vai usar o surf e vai usar o dive mergulhar então a gente vai passar por aqui aqui não tem nada vem até aqui nessa sala vai apertar B para poder emergir vamos aqui desse outro lado deixa eu ver se tem um dobro aqui não mas nesses quartos aqui tem alguns devem estar trancados e outros tem itens então você vai ter que prestar atenção quando aparecer a estrelinha no chão porta trancada recebe uma chave porta trancada aqui está aberto ali tem um item preste atenção na estrelinha pegamos a chave do quarto RM1 vamos pegar esse item aqui uma waterstone pedra d'água aqui aqui não tem nada vamos usar a chave para abrir essa porta aqui o RM1 viu ali o brilho tem um aqui pegamos a chave do quarto RM4 aqui tem um outro item aqui brilha bastante mas é só lixo preste atenção que alguns desses brilhos aqui vão falar que é só lixo então não se preocupe com nada não alguns são itens outros são lixo não sei porque que lixo vai brilhar mas as vezes é só uma tampinha de garrafa aqui ainda está aberta a piscina da chave número 2 e eu acho que aqui é a chave abri aqui abrimos a porta número 4 ali aqui tem encontramos a porta a chave da porta número 6 vou voltar aqui para poder ver o brilho de novo tem um aqui não é só lixo aperta esse buraco só lixo está certo não tem problema vamos para cá e abrir a porta número 6 agora não tem nada mas tem esse item aqui churibol não tem nenhum item eu sei que aqui tem algum tem itens escondidos mas eles só vão brilhar se eu vim é por aquela outra porta eles vão sair daqui e atravessar essa porta quebrada é só vou fazer de novo deixa eu ver eu consigo memorizar aqui eu acho que eu tirei uma foto aqui para poder mostrar para vocês aí no vídeo na edição eu acho que tem um aqui não é só lixo é só ir apertando o A é o último aqui encontramos a chave do quarto RM2 que é logo ali embaixo bora lá tudo que é lixo você ignora e aqui a gente usa a chave do quarto RM2 para poder encontrar finalmente o scanner que eu acho que é esse aqui é finalmente encontramos o scanner não tem nada não tem nada deixa eu mostrar para vocês no mochila e itens não tem como você usar isso aqui porque isso aqui é um item que você tem que devolver scanner usa o debit de novo descer e voltar lá para cima eu acho que se mostrar para o cientista ele não vai falar nada ele só vai falar para você que ah é o scanner preste atenção você tem que entregar esse item para o capitão Stern ele quer investigar eu quero investigar um pouco mais desse navio então tá certo então vocês ouviram o cientista a gente tem que sair daqui voar para esse late port e entregar esse scanner para o capitão Stern então bora lá vamos sair daqui já exploramos todos os quartos não tem como você usar o flying lá porque não funciona então a gente poderia é usar o flying até o resto de late port que eu acho que é o que eu vou fazer mesmo para poder explorar um pouco mais dessa área porque a gente tem tempo ainda a rota aqui não é tão grande mas também tem alguns itens para a gente pegar por aqui tudo danado aqui minhas pernas estão congelando infelizmente os pokémons aqui estão todos em nível baixo então fica fácil de derrotar eles lembrando que tudo isso aqui é opcional se você não quiser fazer essa quest aqui do navio abandonado você não precisa fazer mas é bom para poder pegar os itens que você vai ver depois e 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 aí agora tem uma curva aqui na rota 109 eu acho que por aqui tem algum entendido tem que praia de aí praia pessoal Tô quase evoluindo. Vou ver se tem algum item aqui, porque eu acho que algumas dessas cadeiras tem itens escondidos. Vou pegar aqui o meu item. Mas ali tem um item. Um mais. Não tem nenhum item. Pronto. Finalmente chegamos aqui na praia de Slateport. Vamos direcionar direto para o porto da cidade de Slateport e conversar com o capitão Stern. O capitão Stern está bem aqui no Slateport Harbor. É onde você pega o barco para poder ir para a Batalha da Fronteira e Lili Cove City. Então é só você entrar aqui. E se você tiver o scanner na sua mochila, ele vai te agradecer. Bom, Matheus, obrigado pelo scanner. E ele vai te agradecer te dando um item. Aí vai perguntar. Me diz, que item você quer dar em troca do scanner? O Dipsy Etude ou o Dipsy Scale? Então, esses dois itens aqui são itens de evolução. Você vai dar um desses itens aqui para o Clamperry, que é aquele Pokémon Pérola. E quando você trocar um Clamperry segurando um desses itens, ele vai evoluir em um Pokémon diferente. Se o Clamperry segurando um Dipsy Etude for trocado, ele vai evoluir para Huntail. Se ele estiver segurando um Dipsy Scale, ele vai evoluir para Gorybees. Vai estar aparecendo aí a imagem na tela para vocês verem como é que funciona. Então aqui, tanto foge do que você escolheu. Você pode escolher qualquer um dos dois itens. Mas lembrando que você só pode pegar um deles. Então escolhe aí o que você mais gosta. Então você só vai ter um desses itens aqui na sua mochila. O outro Pokémon você vai ter que trocar com alguém que tem, entendeu? Então eu vou pegar aqui o Dipsy Etude porque eu gosto mais do Huntail. Mas aí você pega o que você quiser, tanto faz, vai da sua preferência. Então tá, você deu para ele o Scanner e tem o Scanner assumido da sua mochila. Obrigado pela sua ajuda, Matheus. Isso aqui vai ajudando a nossa pesquisa. E é isso, terminamos aqui essa quest opcional do Scanner. Em troca você ganha esses itens de evolução para o Clam Parry. Que é o Dipsy Etude e o Dipsy Scale. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos já deixar aqui no nosso Clam Parry. Se você tá jogando num GBA de verdade ou tá jogando num emulador que permite trocas, por exemplo, com o MyBoy. Então você vai pegar aqui o seu Clam Parry. Vai clicar em Move Itens. Vai selecionar Clam Parry. Vai colocar em Gave. E vai selecionar em Dipsy Etude. E é assim que tem que ficar. O seu Clam Parry segurando o Dipsy Etude. Aí quando você for trocar isso aqui com outro jogador. Quando o seu Clam Parry chegar no outro jogo, ele vai evoluir para Huntail. Se ele estiver segurando o Dipsy Scale, ele vai evoluir para Gorbis. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para o próximo vídeo do Detonado. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, dá um curtir nele. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E comenta embaixo. Qualquer dúvida eu tô sempre respondendo. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.